Qual é a sua balança de precesão? Drogas apreendidas, polícia civil aí no comando aí do delegado Romulo Vasconcelos tirando de circulação essa droga delegada. Essa droga apreendida aí, são quantos quilos de drogas? Na verdade, aproximadamente 6 quilos de droga, a maconha do tipo alecrim, uma droga pensada, bem de fora veio essa droga, veio do Mato Grosso. E essa droga, o THC dela é maior que uma droga avulsa, né? Uma droga solta, e ela é droga de laboratório. Essa droga que vale hoje 30, 40 mil reais, hoje no mercado negro, o tráfico de droga, é o elemento que estava com essa droga, já foi identificado. A casa, nós entramos, estava sozinha, não tinha ninguém no momento da abordagem, mas é desdobramento da prisão da segunda-feira do Matheus. O Matheus estava vendendo droga pela janela, como foi informado, né? É, esse é o desdobramento dessa prisão dele, e esse é o restante da droga que estava faltando, né? Estava onde essa droga? Essa droga estava aqui no bairro São Francisco, é quem colocou. Não estava nessa residência que ele foi pego? É, estava em outra residência, mas conseguimos identificar o dono da residência, e ele já foi comunicado, isso aí vai vir para ser ouvido e vai ser iniciado com certeza. Delegado, os procedimentos agora da investigação, no geral? Vai continuar, tem outras pessoas envolvidas, e agora a gente vai passar toda essa droga, o material aprendido, para o delegado da área, o doutor Fontenelle, para dar continuidade nas investigações. Delegado, mostra para a gente aqui, essa droga aqui. A embalagem dela, essa é diferenciada, né? Tem uma amarela, tem outra, o mais escuro. A questão da cor não tem muita diferença não, em relação à droga. A droga é maconha, né? A droga é maconha, não é crack, nem cocaína. E você vê aqui, a gente abriu aqui um pedaço dela, para a gente ver que droga era essa. A gente vê aqui que a droga é maconha. Mas se a gente olhou, a droga é maconha, não é crack, nem cocaína. E a polícia civil sempre trabalhando para tirar a circulação. Com certeza. O grande lance da polícia, além de prender o traficante, é tirar a droga de circulação, porque esses crimes que gravitam ao redor do tráfico de droga, como furto, bobo, até o crime de homicídio, que é o crime mais grave, tudo gravitam ao redor do crime de tráfico de droga, né? Então, tirando a droga de circulação, com certeza, os crimes que estão gravitando ao seu redor vão diminuir.